Chegou o cartão rico, anuidade zero, investe back, peça já o seu. Olha só que legal, agora você pode pedir o seu cartão da rico. Aparece logo aqui nessa parte de entrada, tá bom? Olha aqui. Aparece aqui nessa parte inicial do aplicativo, mas também você vai encontrar aqui abaixo em cartão, aqui ó, caso não apareça aqui pra você. Vamos clicar aqui pra gente ver? Olha só, vamos ver mais informações. Invest back e os melhores benefícios da Visa com anuidade zero. Você tem R$ 2.000 de limite pré-aprovado esperando por você. Peça seu cartão, role pra baixo para ter mais detalhes. Aí você rola aqui pra baixo, você investe gastando. Receba de volta parte do valor de todas as compras realizadas no crédito. Quanto mais você usa, mais você investe. Conheça o poder do invest back, que é igual o cash back, pra quem já tá acostumado aí. Consente seus gastos e aumente os ganhos. Tá aqui. Mais detalhes, ó. Até 1% de invest back. Você acumula invest back em todas as compras. No mês que atingiram o valor de gasto até o fechamento da fatura. Veja render em um fundo criado só para quem tem o cartão rico. Saiba mais sobre o fundo, beleza? E aqui você tem mais detalhes, ó. Central de benefícios. Ganha ainda mais com invest back. Aí você vai sites parceiros. Você vai ter aqui as lojas, ó. Veja todas as lojas parceiras. Marcas com a partir de 2% de invest back para você comprar na hora que quiser. E os melhores benefícios da Visa de graça pra você. Tá aqui. Então você vai ter, ó. Mais detalhes. Aí você vai clicar nesse botãozinho. Peça seu cartão rico. Ou aqui embaixo, em cartão, você vai ter a mesma coisa. Você vai chegar nesse mesmo lugar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra você. Cartão. Olha lá. Clica em cartão. Vai dar nessa página aqui. Aí eu vou. Peça seu cartão. Aqui vai aparecer. Seu limite de crédito pré-aprovado. 2 mil reais. Você já poderá começar a usar seu limite assim que finalizar a solicitação do cartão. Aí aqui você pode. Saiba como o limite é calculado. Você vai clicar aqui se você quiser. Pra obter mais detalhes. Eu vou voltar. E eu vou continuar. Confirme se seus dados cadastrais estão corretos. Tá tudo aqui. Nome, CPF, data, estado civil. Se tiver dado incorreto, você clica nesse linkzinho que aparece aqui. Aqui embaixo tá. Enviaremos o cartão para este endereço. Caso prefira, você pode indicar outro endereço para receber o cartão. Então, aqui tá o endereço. Caso você queira receber em outro endereço, você clica aqui, ó. Receber em outro endereço. Aqui embaixo. Seu cartão será entregue em até 10 dias. É importante ter alguém para recebê-lo. Confirme que os dados estão corretos. Eu vou marcar e vou continuar. Como você quer seu nome escrito no cartão? Aí agora você vai configurar. Não adianta colocar acento, tá? Eu vou ter que colocar assim. Eu vou ter que colocar Josi, né? Josi. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim. E aí eu vou continuar. Defina a data de vencimento da sua fatura. Eu vou colocar aqui a data. Eu vou colocar dia 25. Primeira fatura tá aqui. Fechamento da fatura 15 do 11. Eu vou continuar. Crie uma senha de 4 dígitos para o seu cartão. Esta é a sua senha de compra. Esse desbloqueio do cartão físico. Então, você agora... É algo muito importante. Você vai anotar essa senha. Você vai criar. E não vai falar para ninguém, claro, né? Você não é doido de falar a sua senha para os outros. Criou a senha. Você vai aqui, ó. Ok. Digite novamente. Ok. Assinatura de contratos. Contrato do cartão. Não há cobrança de anuidade. Termos de adesão. Tá aqui. Contrato de abertura. Tá tudo aqui para você. Para que você possa ler cada detalhe. Tá bom? Você vai ler aqui, ó. Se você quiser mais detalhes. Você olha, ó. Resumo do contrato do cartão. Como usar seu cartão. Tá tudo aqui. Ok. Retornar para os termos. Você pode olhar cada um desses termos aqui. Depois você tem que declaro que li e concordo com todos os termos do contrato acima. Convido você para ler, tá? É porque eu já li. Eu já vou marcar aqui, ó. Mas convido você para que possa ler direitinho aí. Para tirar todas as suas dúvidas. E agora continuar para o resumo. Resumo da solicitação. Aqui está. Validar e confirmar. Pronto. Estamos preparando o seu cartão. Seu cartão está pronto. Você já pode usá-lo para fazer compras e acumular em Vestback. Eu vou clicar aqui, ó. Acompanhe seu cartão. Serviços financeiros. Cartão digital. Pronto. Você já pode fazer compras. Ou seja, você já pode utilizar o seu cartão digital. Com esses dados que você colocou aí. Com a senha. Tudo direitinho. E aí, aqui embaixo aparece. Em breve, o seu cartão físico será enviado para o endereço indicado. Tá bom? Então, aqui você vai acompanhar sempre nessa guia aqui, ó. Cartão. Nesse botãozinho. Você vai encontrar aí para você acompanhar também. Se o seu cartão já está indo para a sua casa. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Tchau. 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 Obrigado.